É no arrastado da sanfona o aboio que apaixona, respeita meu sertão Agora que a gente já tá quase encerrando, eu quero que você me fale E aí, o que é Manzap? Curiosidade do sertão, o que é Manzap? Vamos lá, já pode falar? Pode falar! Tá, Manzap, é muita gente que pergunta o que é Manzap através do nosso trabalho, né, do Forro Manzap Manzap é um bolo, é feito da mandioca, né, tipo como se fosse um pé de moleque Eu acho que é da região do Quixadá, se eu não me engano, que é feito esse bolo Que é chamado de Manzap, então é tipo um pé de moleque, feito da mandioca Aí você tem o nome de Manzap, tá bom? Esse é o Curiosidade Então o pessoal que tiver em Manzap, traz pra mim, que eu quero experimentar, viu? Pode pedir um pedaço de Manzap Então, já que a gente tá encerrando, não queria Primeiramente eu quero lhe agradecer por esse convite Eu, mas eu que agradeço E agora é minha vez de passar vergonha tocando sanfona contigo, rapaz Tocar sanfona com um mestre desse Bora pegar sanfona e vamos fazer um forró aqui Então bora nós Tocar sanfona com um mestre do Quixadá E agora é minha vez de passar vergonha tocando sanfona com um mestre do Quixadá Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do teu jeito assim Que alegre o meu viver Nel, vamos lá Curiosidade do dia Curiosidade do dia Curiosidade do sertão O que é esse instrumento bonitinho que a gente tá mostrando ali? Me fala Rapaz, isso aí um árabe faria um derbáquio Então um derbuque logo Vigeirinho, entendeu? Mas eu tenho a impressão que o jumento do meu avô lá na Parangaba Carregava água nisso Isso, pessoal, pra quem não Era quatro, era dois de um lado, dois do outro Isso Pessoal, pra quem não conhece O menino disse o nome e eu já me esqueci É, pra quem não conhece Isso aqui é a cangaia Isso aqui é os famosos tamborzinhos de água, né? Que antigamente no sertão o negócio era mais difícil Então colocava a cangaiazinha no jumento Fechava com a rolha de mar... Isso, colocava até quatro tamborzinhos desses Porque era muito longe, era muito ruim a água A dificuldade de ter água Então ia buscar de um canto pra outro Às vezes andava dez, vinte quilômetros Então essa aí foi a nossa curiosidade do dia Lê-hê! Tá o impGrao ai? Lê-hê! 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 A hora A voz é um pesado daqueles Doido, invocado, ligeiro A voz é um pesado de fundo Arrastado da sanfona Respeita meu sertão Música